Olá, bom dia, somos uma empresa de engenharia com mais de 11 anos de mercado, hoje vamos falar da nossa base magnética projetada para transmissores de rádios comunitárias móveis, por exemplo, aqui a base magnética, aqui uma antena FM ajustável em qualquer frequência de FM, aqui no caso do cliente aqui é conector BNC macho, vai com 5 metros de cabo, mas permite outros tamanhos, até 30 metros, 40 metros, depende da necessidade do cliente, a base magnética né, ela suporta aqui ó, a troca do cabo, então os parafusos aqui são de aço inox, expostos né, aqui é uma borracha para não deixar escorregar no veículo e grudar no veículo né, no carro, na carcaça metálica, e aqui a antena ó, rosqueada aqui, ela vem com 4 ajustes aqui para soltar e regular as varitas de aço inox de acordo com a frequência tá, informamos os ajustes após a compra, tem uma ponteira aqui, aqui a ponteira de alumínio, aqui aço inox, aqui para fusos niquelado né, para aguentar o banho e desincado, pode ficar exposto na chuva, no sol tá, uso indoor, eventos etc E é isso daí, meu muito obrigado hein, se puder inscreva-se aqui no nosso canal que é muito importante e deixe seus comentários, valeu hein E aí E aí G1 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vão穿秋水,看不破勤王 Mãe月,輪迴,帶不走憂傷 白雪,蒼蠻,蓋不住惆悵 Mãe月,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻. Mãe月,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼蠻,蒼 Amém. 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 Amém.